Não quer gringar e disciplinar, dando sangue com o amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com amor. E mano, tem um tanço, o outro pode chegar amanhã, falta 15 minutos pra conversar o chão, é isso, festa, e é isso mano, vamos sentir lá até o final, se tudo der certo, vamos ser os três minutos. Peguei tipo o ônibus mais cedo pra chegar 4 e meia aqui, demorou pra caramba lá na Anchieta pra descer, e agora já tá tendo corredor de fogo, a gente tá aqui, e não sei se eu vou conseguir gravar um pouquinho pra vocês. Mano, não tô ouvindo mais fumaça, não sei se já passou o ônibus, se não passou ainda, mas pode já passar, porque tem uma galera voltando, e é isso mano. Mano, voltando. Mano, voltando. E aí E aí E aí E aí Começar o jogo. Meia hora pro jogo, acabou a chuva. A real tá agarrando um pouquinho. Mas é isso, estamos entrando. Entramos já, só que o meu cartão não tá lendo por nada. Então estamos esperando. Então, as meninas tão mandando a bexiguinha pra gente. Então, festinha na bancada. Eles tão treinando aqui ainda. Vamos ficar aqui, ó. Tá cheio, hein? Quero ver arrumar dois lugares pra ver o quarto. Vamos encostar lá. Meu Deus. Por Deus. O que é isso? Sêntos, sêntos, sêntos 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 Mano, que bagunça começou esse jogo. SANTOS! SANTOS! Ai! Tô calma à frente, mano. Caralho, mano Agora conserta a merda Caralho, mano Caralho, mano Caralho, porra Caralho, porra Vai com determinação Tu que és glorioso E se chamando com amor e emoção Vai pra cima dele, seu cor Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Caralho Bate, bate, bate Bate Caralho Então vai para cima Caralho 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 Caralho, todo, corre também, todo Caralho, mano Porra Vai, vai Não vai esquecer o mar que eu falo 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 Ei, caralho, mano, na frente dele, velho Na frente dele, mano Mano, esse juiz, ele é perdidinho, velho Caralho, mano, ele tá direito, ele tá com pariu Não vai esquecer o mar que eu falo Cara, os Santos não param de tomar pressão, sai, pô Os Santos tomou mais um gol de bola apanhada Não vai esquecer o mar que eu falo É possível, amor, o time do caralho Primeiro bala de jogo, já tá cantando cruzando o time da virada 1x0 E aqui tá rolando o boteco sem desistema Entrando com o pé direito pra ver se dá sorte pra ver se dá sorte pra esse filme E é isso Do nada o furtio Não sei se... Olha o patatinho Vou dar um... Vamos, vamos Vamos se vacinar, galera E mano, isso é glotado, tem que procurar meu pai agora Fechou em quadro Bem furtio Tem gol Nada, nada, nada Ah, agora vai dar tudo Ah, agora vai dar tudo Ah, boa Caraca, com ele, cara Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 É isso, mano, ele tá pegado, mano Ele tá por causa da bola Ah, porra, mano Pega, pega essa bola Vai no outro, vai no outro Ó Continua Ah, vai tomar no cu, foi nada Vai, cara Vai, cara Vai, go, go Vai, go, go Vai, go, go Nossa! Passou? Passou? Vai jogar sozinho, porra! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, gente! Vai! 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 Vai, gente! Vai! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Ai, que bobe, caralho! Será que a banda tá quente, mano? Vai, gente, tá no bobinho dele! Vai, gente! Ai caralho, arbol, se movimenta caralho A gente defende ele aqui nos comentários É um tanto de palhaço que vestia essa ponte também, é tudo tosso, mano. É um bom beijo. Mano, a gente tá tipo um bobinho, velho. Eles só tão jogando com um, dois toques e a gente quando curte, não consegue pegar a bola. Furtinho. Bate então, beijo. Olha, eles não chutam, velho. Vai, vai, vai. Gol do Cruzeiro 3x0, mano, é uma admissível. A gente tem que tomar, olha, três gols no caso. Ainda, mano, tipo, eles ficam olhando, velho. Olhando, tipo, esse gol ninguém atacou ninguém, mano. A bola tava ali, virou e ninguém foi na bola, mano. Tem uma galera indo embora. Gente, chupa! Tô escutando. Tô escutando. Sendo sem vergonha. Tchau, passam. Tchau, passam. Fulho! 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 Fulho!